É o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre três quadrinhos Dois deles eu queria ter falado lá atrás na nossa maratona do horror Só que não deu tempo de gravar esse vídeo, eu fui empurrando com a barriga e nós vamos falar deles hoje O outro eu queria na verdade falar na nossa maratona do faroeste Que pode ou não acontecer aqui no canal daqui a algum tempo Pra acontecer, lota esse vídeo de joinha E coloca nos comentários que vocês querem essa maratona Que a gente tem que ver se a galera tá afim, porque dá um trabalhão desgramado de fazer Então, querem a maratona do faroeste? Deixem aí nos comentários, beleza? É isso aí, sejam bem-vindos a mais um vlog do Poc Nankin Hoje com o Bruno Zago, vamos conversar sobre três quadrinhos, hein? Vigua Mortis Comics, as duas edições e Ken Parker, os condenados A Comics Bookshop, nossa loja patrocinadora, vira e mexe e envia materiais pra gente fazer review aqui no canal Só que eles não escolhem os quadrinhos que eles vão nos enviar Não, eles entram em contato por e-mail e falam quais quadrinhos vocês querem receber pra falar aí no canal Olha que legal! O Danielzinho escolhe a dele, o Alexandre a dele lá e eu escolhi dessa vez Ken Parker E por que eu escolhi isso daqui? Porque a Comics é a única loja do país que vende essa série Então a única forma de você conseguir é no site, no comics.com.br Ou indo na loja deles aqui em São Paulo ou pegando em algum evento Minha recomendação é que vocês peguem na Fast Comics, porque lá fica mais barato Alexandre e Daniel compraram isso na Fast Comics do ano passado E no vlog de aquisições que eles fizeram durante o evento, rasgaram elogios pra essa série aqui Eles pegaram as quatro edições de uma vez Então eu falei, bom, é a minha chance, vou aproveitar, pego, leio e faço um vlogzito Como eu disse, a série tem quatro edições, todas em capa dura e são lançadas pela editora Cluck Gente, uma vez que você lê Ken Parker, você vicia e você não quer mais parar É muito, muito, muito bom É tão bom que eu já fui na Comics e levei a segunda edição A terceira e quarta eu pego lá na Fast Comics O valor de capa disso daqui é R$79,90 Geralmente na Fast Comics fica com 20% de desconto Então eu vou completar a série lá Mas sério, é tão bom que eu não consigo arrumar algo negativo pra falar sobre esse quadrinho Geralmente nos reviews que eu faço aqui, eu sempre aponto uma coisa negativa Eu sempre ergo uma crítica construtiva pra falar sobre o quadrinho Mas no caso de Ken Parker, os Condenados, não há o que falar, cara É realmente muito bom O argumento é do Giancarlo Berardi, que é o criador do personagem Ele concebeu o Ken Parker lá em 1974, na Itália, como um personagem de quadrinhos de faroeste O roteiro ele escreveu em parceria com o tal de Maurício Manteiro E os desenhos são de Pasquale Frisenda e Laura Zucchieri Infelizmente não é do Ivo Milazzo, o co-criador do Ken Parker Eu digo infelizmente porque o Ivo Milazzo é um mestre na arte Mas não que os dois desenhistas aqui tenham deixado alguma coisa a desejar A arte deles é linda É fabulosa Olha só, cara A narrativa gráfica é toda composta por uma grade de seis quadros Ela raramente varia disso Ela funciona perfeitamente aqui Graças aos ângulos e aos cortes de cena que ele tem de um quadro pro outro O que me surpreendeu a Laker Parker é que ao contrário da grande maioria dos quadrinhos Fumetti Como o Texas, a Agora, a Júlia, esses da Bonelli A narrativa é muito mais cinematográfica Não abusa de esquemas clássicos de quadrinhos como os recordatórios A passagem de tempo, por exemplo, em um quadrinho do Texas É dita por um narrador, né? Tem um recordatório, um balãozinho que diz No dia seguinte Três dias depois Enquanto isso E muitas vezes o que o personagem vai fazer É explicado pelo pensamento do próprio personagem Ele tá lá fazendo uma ação e tá pensando Ah, eu vou fazer isso Pra que aquilo ou outro aconteça e tal, tal, tal Eu gosto desse esquema Eu acho que é muito legal É algo que surgiu nos quadrinhos E é legal ver quadrinhos ainda usarem isso hoje em dia Só que não é o caso aqui em Ken Parker Quando ele vai mostrar a passagem do tempo O cara, sei lá, os malucos estão conversando Aí, de repente, vem um quadro mostrando que ficou de noite Aí foca num casebre E a galera tá lá dentro batendo papo de novo em um outro dia Em um outro horário Ou então tá tendo uma reunião lá entre os personagens E você quer abordar outro núcleo Eles simplesmente pegam essa câmera, né? Que tá mostrando os personagens que estão ali conversando Começam a afastar Aí quando você vira a página Já dá pra perceber que tá de noite O Zoom vai indo pra um outro lugar E aí começa a mostrar uma outra e uma nova cena O lance lá do pensamento Que tem que explicar o que o personagem tá sentindo E o que ele pretende fazer Também não rola É tudo pelo desenho, sabe? A expressão do personagem é que diz o que tá acontecendo Saca só esse cara aqui que tá ouvindo uma conversa escondida Olha aí E ele tá lá tenso pra caralho com o que ele tá ouvindo Você percebe isso pela expressão do cara Somente Aqui, ó, o personagem lendo uma carta E você saca que ele não tá lendo uma coisa muito boa Só pela expressão dele e pelo diálogo que vem a seguir Não tem pensamentos Ou seja, Ken Parker é um quadrinho italiano Diferente dos outros que eu li Curti isso E os desenhos já tem um traço fluido Tem conhecimento de anatomia Sabem fazer jogo de luz e sombras Sabem criar a dramaticidade que o roteiro precisa E, acho que o mais importante Sabem passar a sensação de movimento Não são simplesmente imagens paradas É um filme em quadros Como se não bastasse os desenhos serem esse capricho todo O roteiro é daqueles que te prende Que você não consegue largar o quadrinho Enquanto não chegar no final Eu confesso que pensei que fosse ler um quadrinho de faroeste Eu não sou um especialista em Ken Parker Só li Um Príncipe Paranorma antes de ler Os Condenados Aliás, mais um motivo pra você pegar isso daqui Se você nunca leu Ken Parker Tá aí uma boa porta de entrada, tá? Então eu achava que fosse ler um quadrinho de faroeste Mas não Embora se passe, na época Ele é ambientado numa prisão nos confins do mundo O Ken Parker tá preso E a prisão pra qual ele é enviada Fica no meio de um pântalo Onde os detentos fazem lá trabalhos manuais Eles tão cavando um fosso e tal Mas o mais importante é que é uma prisão Que você não consegue escapar de jeito nenhum Pelo próprio ambiente em que ela fica Você escapa, você vai ter que lidar com jacaré Com cobra Com areia movediça Com rios Intransponíveis Com tribos indígenas que tem em volta O mais incrível é que o personagem principal Nem é o Ken Parker Ele é mais um coadjuvante da história Todos os prisioneiros ali são protagonistas Até mesmo os guardas são Eu diria que a prisão é que é o personagem principal dessa história E a relação entre os prisioneiros é aquilo que a gente vai ver e vai curtir Tem um cara lá que sofre com saudades da filha e da esposa Que é aquele que tava recebendo a carta que eu mostrei pra vocês Tem um velho que nem deveria tá preso Ele tá lá como bode expiatório do outro É um personagem muito legal Você se identifica com mais personagens Além do próprio Ken Parker E claro, chega uma hora que sempre tem um plano Mirabolante pra eles tentarem escapar Indicação máxima minha Não tenho o que botar de defeito Tá cansado aí de ler sempre as mesmas coisas Quadrinhos de super-heróis Mangá, etc Quer dar uma variada? Vai pra um fumete italiano Vai pra Ken Parker Você não vai se arrepender E é bom que a gente incentiva aqui A editora Cluck a trazer mais trabalhos dessa qualidade E agora, Vigor Mortis Comics Primeiro, esse volume 1 Lançado pela Zarabatana Books Em conjunto com o Quadrofilia Que é o selo independente do José Aguiar É um quadrinho de terror Mas mais do que isso é um projeto multimídia Porque ele traz personagens que nasceram no teatro e nos filmes Feito pelo grupo Vigor Mortis Lá de Curitiba Então tem lá a peça de teatro deles E na peça de teatro tem um personagem Que criou uma história em quadrinho E aí aqui a gente vê a história em quadrinho desse personagem Saca? Então tem essa ligação multimídia Eu não vi as peças até atrás E também não assisti aos filmes que eles produziram Mas é legal essa curiosidade E você não precisa ter visto isso pra entender o quadrinho O roteiro é do José Aguiar Que já fez aí quadrinhos como o Folhetim e o Gralha Em parceria com o Paulo Biscaia Que é o responsável pelas peças de teatro, pelos filmes E é desenhado pelo próprio José Aguiar Em parceria com o D.W. Ribatsky Que já fez Campo em Branco Saiu aqui pela Companhia das Letras Esse encadernado aqui Ele é uma antologia, tá? Ele traz oito histórias em quadrinhos de terror E que conversam entre si Vocês sabem que eu nunca fui muito fã de antologias Então eu já peguei esse quadrinho aqui Lá na época que eu li Com um pouco de preconceito Mas eu me surpreendi demais Acho que o grande lance dele É o modo como todas as histórias são ligadas Sabe como o Tarantino faz pra ligar minuciosamente os seus filmes? É a mesma coisa nessa HQ Todos os contos estão interligados E quando você vê o esquema que interliga eles Você fala, puta, olha que sacada E as histórias em si são muito boas também Umas melhores dos que as outras, claro As que eu mais gostei foi a segunda Corra, catapilético, corra Que é de um cara que tem catalepsia Que sofre uma espécie de parada cardíaca Parada cerebral, tudo E parece que o cara tá morto Mas na verdade ele não tá De repente ele volta à vida E ele tem que provar que tá vivo Pra salvar o cara que tá sendo acusado De ter matado ele Então é um maluco correndo contra o tempo Pra salvar o cara Dizendo, não, eu tô vivo Não mate esse maluco Porque ele se moveu num acidente antes e tal Então é bem divertido esse quadrinho Olha aqui os desenhos, né? Dessa história Que é desenhada aqui pelo José Aguiar Logo em seguida vem essa daqui Que é sensacional também, ó Fred in the Wonderland Essa história é muito Quentin Tarantino, cara Esse maluco aqui, o Fred Ele tá fugindo de um lance que ele se meteu E na hora de um acidente Ele acaba indo parar num puteiro Tá vendo, ó Cheio de umas prostitutas esquisitas E essas prostitutas vão com a cara dele Por causa do que aconteceu E decidem defender o cara De quem tá perseguindo ele Que legal que é essa história Logo na sequência vem essa da Úrsula Olha aí, acho que as três histórias Que eu mais curti Elas tão em sequência Vem essa da Úrsula Que ela é uma prostituta Que foi sequestrada por um grande fã dela Só que o mérito maior dessa HQ É o modo como ele é contado Tá vendo aí Em grades de pequ... Uma grade de pequenos quadros Olha aí Todos em zoom E com balões de fala E à medida que vai avançando E você vai com o zoom Vendo mais detalhes do lugar onde eles estão Você vai passando a entender melhor e tal E você vai vendo como essa mulher faz Pra tentar escapar do cara Ela tá totalmente amarrada Ela tem só a lábia dela E a sensualidade Pra tentar dar um jeito de tranquilizar o cara E escapar dessa É legal pra caramba também Também tem uma muito boa Que é uma desenhista de quadrinhos de zumbi Que faz sucesso aqui no Brasil Aliás, o zumbi dela É o personagem da primeira história Essa eu não achei tão legal Mas ela é uma escritora E ela também é professora de arte Ela ensina outras pessoas a fazer quadrinhos E tem um aluno lá que é muito mala E que fica enchendo o saco dela E que começa a desenhar o personagem que ela criou Nas histórias dele E ela não tá curtindo muito esse lance, sabe? E aí também tem um desfecho bem bacana Enfim, são oito histórias Que eu tenho certeza que você vai curtir É um encadenado que eu recomendo bastante Mas, mais do que recomendar o primeiro Eu quero recomendar o segundo Que na minha opinião é muito superior, tá? Muito superior O primeiro é divertido Tem sacadas, você tá lendo e... Foda, foda Boa, putz E é isso, para por aí Esse daqui não Esse é uma história só Uma história comprida Não é uma antologia E é uma história muito bem contada Além do roteiro E dos desenhos serem sensacionais Ele tem uma sacada muito boa De ter uma história dentro da história E de também ter epifanias Da personagem principal Isso foi o jeito que eles arrumaram De explorar o traço Dos três desenhistas envolvidos Tem José Aguiar E o D.W. Ribatzki Do primeiro volume E também tem o André Dutzi Que é um desenhista talentoso Que fez um quadrinho Que chama Fim do Mundo Procura isso daí Que vocês vão encontrar Fim do Mundo O roteiro é da mesma dupla Do volume anterior O Paulo Biscaia E o José Aguiar Conta a história da Bruna Bloch Que é uma estudante De jornalismo E escritora Nas horas vagas No Brasil de 1969 Época em que o país vivia Sobre o regime Impressor da ditadura E aí a irmã dela Que faz parte de um grupo Que protesta muito Contra o atual governo deles Acaba sendo assassinada E a Bruna A Bruna Bloch Vai vingar O assassinato da irmã Ao mesmo tempo Em que ela está Investigando casos De serial killer Por causa do jornal Onde ela trabalha Ao mesmo tempo Em que ela está Escrevendo uma história Sobre uma enfermeira Uma história de terror Sobre uma enfermeira Porque ela quer ser escritora um dia Então nós temos O José Aguiar Desenhando a trama principal Da Bruna Bloch Buscando vingança Contra a irmã Temos o D.W. Ribatsky Desenhando a história Da personagem dela Então tem aí Essa metalinguagem Uma história dentro da outra E tem o André Dutz Que desenha os momentos De epifania da personagem Quando ela está Sobre efeito de entorpecentes De algo Ela está tendo umas viagens Psicodélicas Aí vem o traço do André Que sacada sensacional Para esse quadrinho Os três esquemas Funcionam em plena harmonia Eles conseguem ir De um traço para o outro De um estilo para o outro Sem parecer estranho Saca só aqui Esse é o traço Do José Aguiar Que é um traço bonito Curto muito Colorido também Bem bacana Aí quando Está vendo Quando a mulher Começa a consumir Lá os entorpecentes Delas Droguinha dela Ela começa a ter As epifanias Entra o traço Do André Muitas vezes Essas epifanias Não acontecem Só em sonhos Não Às vezes ela está chapada E está conversando Com alguém E a cena está rolando No mesmo esquema Sabe Ela está chapada Ela está doidona Está vendo o mundo Daquela forma O traço Continua o mesmo E aí você está lá Você está curtindo A história da Bruna E de repente Entra Ela está lá Escrevendo a história dela Entra A personagem da Bruna Que é a Lavinia Que tem poderes paranormais E é mantida na linha ali Por uma freira Que controla o hospital Onde ela trabalha E esse aqui É o traço Do Ribatsky Nas cenas da Lavinia Aí você pensa Pô Eu saí da trama principal Entrei em outra Completamente diferente Eu fui tirado do ritmo Só que aí Uma página depois Você começa a se interessar Pela história da Lavinia E aí corta de volta Para a história da Bruna Que já estava interessante antes Mas você quer ler A história da Lavinia Então você começa A acelerar a leitura Até chegar na Lavinia de novo Só que aí A da Bruna Começa a ficar interessante E as duas começam a se cruzar Você começa a ver paralelos Entre elas E nesse ritmo Frenético de leitura Você chega ao fim do quadrinho Num piscar de olhos É bom demais, cara A Vigor Mortis Comics Me surpreendeu Positivamente De um tanto Acho que talvez Vocês não sejam surpreendidos Tanto quanto eu Porque eu fui ler isso daqui Sem expectativa nenhuma E eu estou erguendo A expectativa aí pra vocês Mas eu acho que a expectativa Vai ser cumprida Porque é realmente Um quadrinho Bom pra caramba Só que Tudo isso que eu citei Eu acho que ainda não forma O ponto mais forte Desse quadrinho Que é A protagonista É bom Ver que existe Uma personagem Feminina Forte Na cena De quadrinhos brasileiros A Bruna Block É uma personagem Muito cativante Definitivamente Vigor Mortis 2 Passa naquele teste De Bastel Que é um negócio Que surgiu aí Na internet Pra ver Se uma obra Tem mulheres relevantes Dentro dela Ou não Se liga nesse teste aí Digita Teste de Bastel no Google Que você vai ver Parabéns Pros roteiristas E desenhistas envolvidos Vocês criaram Um puta quadrinho nacional As Arabatana Pelo visto Céu da jogada Eles não Participaram Do lançamento Desse quadrinho Que foi lançado Pelo selo independente Quadrinho Então é isso Chega de papo Espero que vocês Tenham gostado Desse vlog aqui Se gostaram Deixa o joinha aí Que ajuda a gente Pra caramba E também vai servir De termômetro Pra semana do Faroeste Como eu falei Pra vocês Tá certo Compartilhe o vídeo Com seus amigos Nas redes sociais E se inscreve No canal Pra receber Mais conteúdo Como este Tá certo Um grande beijo Até mais Tchau tchau